Olha aí, acorda cedo. Eu tenho que vir de Vila Vintém até aqui, 5 horas da manhã, pegar dois ônibus pra limpar os vidraços cedo. E vou... borboleta. Ué, venderam os vridos, oi? Venderam os vridos, ó, já venderam os vridos aqui, ó. Pois é, não tô falando pra vocês que o dia a dia tá falido. Tá, por causa da educação de família. Disseram assim, o dever é acima de tudo e ele deve a todo mundo. Mas eu vejo, eu falei pra ele, rapaz, negócio é não empregar. Nem parentes, nem amigos. Ele é teimoso. Eu quando vim pra cá, tava com 95 quilos, tô com 70. Sabe o que eu tô fazendo? Tô comendo meio ovo cozido por dia. É? Então não fala comigo. Tá louco você comer meu meio ovo cozido? Eu te conheço. Segura, segura. Eu sei como é que é. Segura, segura. Calma, 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 calma. Agora não é hora da gente perder a cabeça. Como é que vai perder aquele que nunca teve? Ai, eu devia ter aceito esse garoto de propaganda. Eu ia fazer um comercial. O que é que não fez? Vergonha. Era um comercial de cueca. Eu tinha que aparecer de cueca. Olha como tá tudo isso aqui. Como tá tudo esmoço. Tá vendo, Zacarias? Pois é. Tá faltando tudo, né? Tudo. Olha aqui. Máquina. A máquina, olha. Não tem mais nada. Máquina não tem nem fita, nem papel. A fita eu usei pra segurar as cartas aqui. E o papel? Não sejam descrentes. Olha aí. Tem mesa, não tem cadeira. Tem telefone, não funciona. Pra que que esse telefone tá assim fora do gancho? Tá de castigo. Me respondeu mal. Vai ficar aí. O dia todo. Você não vai falar isso aí não, sabe gente? O dedê arruinou com a vida da gente. Opa! Um abraço, turma. Um abraço. Eu quero um abraço. Vai lá, bicho. Vai lá, bicho. Vai abraçar mastro. Um bravo e abraçar mastro já sabe que é briga. O que é que tem isso, rapaz? Nós vamos ficar ricos, milionários, podres e ricos. Bom, nós já estamos no meio caminho. Porque podre nós já estamos. Só falta... Olha que isso. Olha que isso. O que é isso? Olha aí, ó. Deve ser. Já sei o que é. O que é? Tapete novo com camarim. O que é tapete? Olha aqui, ó. Ai, saca ainda. Olha que beleza. Olha, rapaz. Carreito com isso. O que é isso? Põe, apareceu na hora. Isso é merda. Não! Olha, merda. Olha, louco. Olha que tu fez, rapaz. Olha que tu fez. Tu é maluco? Tu está com merda, rapaz. Que merda? Eu ia dar uma pensada agora. Vai dar com a boca cheia dela. Você já não paga a gente, Dedé, há cinco meses. Cala boca. Cala boca. E na última hora você... Você não paga há cinco meses? E não faz cinco meses que eu estou dizendo que vou pagar amanhã? E eu estou aturando isso aí? E tu está reclamando? Você acabou de tirar um pirulito da boca de uma criança da Mangueira, figa. Você não sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi um cientista meu que inventou, rapaz. Isso aqui é mais fantástico do que o bebê de proveta. Isso aqui é o suco da procriação. O quê? O suco da procriação. Você fica admirado mesmo. Sabe o que é isso aqui? Se a mulher quer ter um filho, bebe esse suco e não precisa mais de ônum. Mata aí, mata. Mata esse filho. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, rapaz. Calma, calma. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Calma, calma, galera. Calma, calma. A minha já está tão difícil. O suco, a mãe é bérbida e não precisa de ônum pra... Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, esse cara tá maluco. Doido. Tá doido? A ideia dele é assim. Mal maravilha do século, rapaz. Explica isso então pra gente direito. Explica. Você não explicou. Pera aí. Eu não estou entendendo. Vamos explicar que eu estou entendendo cacrófates errados. Então a mulher pega um negócio desse aí, abre, né? Aí sim pirulita depois que bebe. É claro. Acabo de matar. Pera aí, rapaz. Pera aí. A coisa é quase que imediata. Por exemplo, se ela tomar isso aqui no domingo, na segunda-feira ela já tem um nenê. Acabou com meus pós favoritos, rapaz. Acabou com meus pós favoritos. Eu... O que eu sou cheiro? Não precisa esperar nove meses, rapaz. Bom, aí tudo bem. Pra que a mulher esperar nove meses? Tá aqui onde gasto, sim. Pera aí, vai me estragar os produtos. Olha aqui, vocês não estão notando a coisa principal disso aqui. Nós vamos ser representantes disso. Únicos representantes disso aqui. Então nós vamos ficar milionários, rapaz. Isso aqui é claro que nós vamos ficar milionários. A mulher tem o filho do jeito que quiser, olha aqui. Tem aqui, ó. Pode ter um alto, ruivo, loiro. Olha aqui. O tipo que quiser. Olha aqui, Dedé. Sabor Pelezes. Quer dizer, se a mulher quiser ter um filho, Pelé, é só abrir a latinha e xuxa. É, retomar e pronto. Ah, e pô. No dia seguinte tem o filho. E tem sabor Sócrates, tem? Sabor Sócrates? É. Ué, que gente seria esse sabor Sócrates? É com um pli de barbudo. É, aqui tem o suco narigudo. Deve ser do cortinho do Jô Cachá, eu acho. Não vou ficar milionário com isso aí, já pensou? Nós já estamos rindo. Vamos pensar, Isaacs, vamos lá. Como é que você vai conhecer? Bicha! Bicha! Saúde! Que isso? Aí, suco Clos Bornais. Peguei ele, criado. Vamos ser seis aí, vamos lá. Eu faço toda a despesa. Nós vamos ficar milionário. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Ah, mas olha, dinheiro para me pagar, eles não têm. Mas para comprar cerveja, né? Olha, vem que eles tem. Ah, mas eu vou ter um bingaste. Sueli, Carminha. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Olha, vamos bebemorar a minha saída. Tem que ter cerveja de graça aqui para todo mundo. Olha, vamos beber. Abre um aí, olha. Hum, vá. Hum, cerveja sem gelo tem um gosto de friso, né? É, mas tem que estar gostosa. Vamos levar, olha. Vamos, eles não vão nem dar por falta. Tem muita cerveja, né? Quem era? O Tata. Para você ver como é que é a vida, hein? Ontem nós estamos aqui falidos. E hoje, a menos de 12 horas, estamos ricos. Móveis novos, roupa nova, sapato novo. Temos até geladeira. Tô na Rosângela? Mas o que é isso? Eu não sei como é que isso foi acontecer, Anaí. Eu vim ontem aqui com as minhas amigas. Não foi? A gente tomou um pouquinho dessa cerveja, Anaí. Olha só, como é que nós estamos? Tô, tomou dada. Acê. Tomada, eu estou vendo aqui na cerveja. 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 E agora? Agora é tarde. Agora me convida para padrinho.